Fala galera, beleza? Bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Genshinau, tá? No vídeo de hoje vamos fazer essa missão aqui, ó, da Tesouro, beleza? Ela fica aqui em Sangonomia Tá bem aqui, ó Vou pegar esse teleporte aqui e já era Bom, vamos lá Bom, depois de muito diálogo, ela mandou a gente ir pra mina de Akutsu Bora lá Bom, depois de muito diálogo, parece que a gente vai ter que derrotar esses guardas Parece que tem mais Agora você vai morrer Não há escala Rain, você vai desenhar sua face Know minha alma I'm just like first Rise I dare you nasal Agora a gente vai ter que voltar pro porto, investigar é esse porto que fica aqui, então é só pegar esse teleporte aqui da CG pelo jeito vai ter Fatui ali né, trocar de personagem, colocar um personagem Pyro aqui né, vai aqui trocar, trocar a Shinya trocar sim 6 4 5 6 6 8 8 9 10 9 10 11 12 12 É, acabou Olha, 30 gemas e um livrinho de Um livrinho de XP Então é isso aí, galera Beleza Valeu e até a próxima, falou Tchau